Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu falei pra ele, a primeira coisa que os caras vão fazer é isso aí, vão printar o vídeo. Era um papel lá no dele. Eu, parceiro, bandia pra ele. Filma, filma esse jogo. Eu não vou jogar do lado, não vou jogar do lado. Vocês estão vendo que o Santos mandou filmado, eu sou o craque. Fala galera, se inscreva no canal aí, deixa o like aí embaixo aí, valeu? Tamo junto. Tá bom? Bom dia aí galera, o Lucão aí filmando nós aí. Filma aqui, vem cá, vem cá, sou. Desodorante, agora você tem, pera aí, agora você tem, segura aí. Agora eu quero ver, e Thiago, Thiago, quero ver se fica uma régua com mais desodorante agora. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí. Vamos aí, cara. Deixa aí. Deixa aí, pô, desodorante aí. Deixa aí. Agora não rouba mais de ninguém aí, vamos dar uma régua ali, ó. Boa. Boa e barato. E aí, Martins? Tá bom. E aí, Martins? E aí? E aí? E aí, mano. E aí, mano? E aí, mano? E aí, mano? E aí? E aí gente vai pegar aqui. E aí? Começar? Ai, mano? É que vai pegar o meu suquinho aqui. Deitando aí, quem é isso? E aí? Ei, mano? Ei, mano? Ai, mano? É um chinelo só para cada um, miserável, filma essa miséria aí. Ele já filmou. Filma aí para o Azevedo. Um presentinho do Kappa e um chinelinho no final do ano na praia. Na praia? Na praia, pai, aproveitar. Tá tudo de qualidade. Vem um conferir. Não, só tem dois, velho. Vou chorar. Vai, vai, não fizeram. Vai vender. Vai vender. Só não tem meu número, pai. Carceiro, bom pra caramba, velho. Velho, velho. Velho, velho. Velho, velho. Velho, velho. Velho, velho. Velho, velho. Para de ir, não. Não, não. Não, não. Cadê a chinela do alerreiro? Não, vamos colocar a tua chinela. Você não gosta? Você não gosta? Você não gosta? Você não é o bravo? Olha aí, olha. Não peguei nada, não. É só do boneco. É do boneco. É do boneco. É do boneco. Não botei, não. Não botei, não. Não botei, não. Olha que ponto chegou isso aí. Olha. Olha. A gente tá aqui. Não. Fornei pro meu nome. Só meu nome. somei não. Família é grande, né? Aí, Marcin. Respeita ali, ó. Com a camisa com essa camisa Respeto Vai, sai da lata Pra praia, Vitinho Ei, ei, ei Nesse final, hein Bora, bora mesmo, mais três pontos dessa porra aí Chegou elas, hein Chegou as férias, hein Luquinha Filma M23 Filma ela aí, a coisa mais linda Filma 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 Aplausos 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 Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Nossa senhora! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai lá! Boa! Boa! Eeeeeee! Vai lá, cara!